Foram quase quatro meses entre a concepção do projeto e a concretização da ideia. Um aplicativo voltado para a logística de alimentação nos refeitórios. Uma ideia dos alunos do CEP João Olímpio de Melo, em Teresina. Um dos dez projetos selecionados no Seducatom. Depois que a gente viu o edital, a gente se encaixou muito nessa área de nutrição. A gente viu que era um problema recorrente na escola. A gente vai acompanhar o alimento desde a cantina até a entrega dos alunos. O aluno, no decorrer do dia, vai solicitar quais refeições ele tem interesse, a partir de um cardápio previamente alimentado no sistema, para que ele possa escolher, quer o lanche, quer o almoço, quer o lanche da tarde. Então já começa a evitar o desperdício de alimento. De Guaribas, uma das cidades que já foi reconhecida como uma das mais pobres do país, o exemplo vem da educação. Os alunos do SET Paulo Freire foram selecionados para a maratona. Isso mostra a nossa força de vantagem em querer levar uma imagem diferente de Guaribas. Uma imagem lá no passado, com uma imagem de uma cidade da fome e hoje levar uma imagem diferente, uma imagem de uma cidade transformadora, onde a educação está colhendo frutos. E com isso os alunos estão podendo mostrar suas competências, suas habilidades, e mostrar, não só para o Piauí, mas para o mundo todo, que Guaribas hoje está de uma forma diferente. Tem jovens competentes. Uma competição que envolveu mais de 1.500 estudantes de cursos técnicos de desenvolvimento de sistemas e programação de jogos. O SEDUCATOM, a meta é desenvolver um software ou uma solução tecnológica para resolver algum problema da escola. O SEDUCATOM está oportunizando jovens que estão estudando conosco desenvolvimento de sistema e a programação de jogos, desenvolverem suas habilidades a partir de problemas que eles próprios identificaram nas suas escolas. Foram três etapas, 150 estudantes selecionados, 30 times. Eles apresentaram projetos de programação de inteligência artificial e 10 times agora estão na final da competição. A maratona do SEDUCATOM vai ocorrer nos dias 24 a 29 de abril, no Centro de Convenções. As escolas selecionadas foram o 7 Liceu Parnaibano, em Parnaíba, 7 Nossa Senhora do Patrocínio, em Pio IX, Maria da Conceição Salomão, em Teresina, Raimundinho Andrade, em Campo Maior, 7 Augustinho Brandão, em Cocal dos Alves, 7 Raimundo Pessoa, em Monsenhor Gil, 7 Paulistana, em Paulistana, 7 Paulo Freire, em Guaribas, 7 João Mendes Olímpio de Melo, em Teresina, e 7 Conselheiro Saraiva, em Batalha. Imagina esses jovens terem a oportunidade de passarem um mês, ou nos Estados Unidos, ou na Coreia do Sul, em total imersão em tecnologia, que é a área que eles estão cursando aqui conosco. Os alunos vão voltar, certamente, transformados.